Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Ônibus Não É Tudo Igual. Recentemente, em algum vídeo que eu publiquei, eu recebi de uma vez só várias sugestões pra falar sobre o ônibus do cantor Cristiano Araújo. O Cristiano Araújo era um cantor sertanejo, ele faleceu em 2015 num acidente de carro e num vídeo recente eu recebi muitas sugestões de uma vez pra tentar procurar onde que tá hoje o ônibus que o cantor usava lá naquela época. Eu não só fiz isso, como procurei onde estão hoje todos os ônibus que o Cristiano Araújo usou durante a carreira dele, né? Que foram três ônibus. Então esse é o conteúdo que a gente vai apresentar no quadro de hoje, né? Vamos ver por onde que esses ônibus estão hoje, pra quem que eles foram depois de serem utilizados aí pelo cantor. Se você gosta das histórias que a gente conta aqui no quadro Ônibus Não É Tudo Igual, não esquece de deixar o seu like, o seu like ajuda muito o canal, faz o vídeo ser sugerido aí pra mais pessoas. Caso você não seja inscrito ainda, inscreva-se no canal. Tem muita gente que vem aqui e assiste os vídeos, mas não é inscrito ainda, então inscreva-se no canal. E caso você queira apoiar a criação de conteúdo, junte-se a nós no clube de membros aqui do canal. Assim o seu nome aparece ali lá no final do vídeo, junto com outros apoiadores aqui. Então sem muita enrolação, solta a vieta do canal e vamos conhecer aí o histórico dos ônibus que foram utilizados aí pelo Cristiano Araújo. Em 24 de junho de 2015, a música sertaneja brasileira perdia mais uma voz, um artista relevante, o cantor Cristiano Araújo. Ele era nascido em Goiânia e tinha 29 anos apenas. Lá em 2015, vivia o auge da sua carreira, com muitas músicas entre as mais tocadas e figurando entre os artistas com o maior cachê do Brasil. Uma coisa que é marcante entre os sertanejos são os belos ônibus utilizados por eles e por suas bandas. No vídeo de hoje, nós vamos ver por onde andam atualmente todos os ônibus que o cantor Cristiano Araújo utilizou durante a sua carreira. Por volta de 2011, quando o Cristiano ainda não era nacionalmente conhecido, os deslocamentos eram feitos nesse Buscar de um Bus 400 com chassi da Mercedes-Benz, modelo O500RSD, fabricado em 2007. O histórico desse ônibus começa lá em 2007, quando ele foi adquirido zero quilômetro pela empresa Fidelidade Turismo, de Brasília, onde ele tinha o prefixo 2007. Na Fidelidade, ele geralmente rodava serviço da Transbrasil, no trecho Brasília-São Paulo. Em 2010, ele foi vendido para outra empresa de Brasília, a Polo Turismo, onde ele recebeu o prefixo 8001. Por lá, ele permaneceu até o ano de 2011. Em 2011, o Jumbus 400 foi comprado pela equipe do cantor, que ficou com ele cerca de um ano, até trocar por outro mais novo. Assim, em 2012, a equipe do Cristiano vendeu o Jumbus 400 para a dupla Zé Ricardo e Thiago. Eles ficaram também cerca de um ano com esse ônibus. Para quem gosta de coincidências, em 2013, a dupla Zé Ricardo e Thiago vendeu o Jumbus 400, que tinha sido do Cristiano Araújo, para comprar um G6, que tinha sido da Marília Mendonça. Outra perda muito sentida na música brasileira. Mais tarde, a dupla vendeu o G6, que foi da Marília, para comprar um G7, que já foi usado pela dupla Luisa e Maurílio. Maurílio também foi mais uma perda recente da música sertaneja, falecendo ao fim de 2021. Mas não se apeguem nisso, são só coincidências. Os artistas vivem trocando de ônibus entre si. Voltando, o Jumbus 400, que foi do Cristiano, em 2013, voltou a pertencer a uma empresa de ônibus, a Guaçutur, de Cascavel, no Paraná, onde ele recebeu o prefixo 8220. Nesse período, rodou algumas vezes a serviço da Eucatur, fazendo linhas entre o Paraná e o Mato Grosso. No ano seguinte, em 2014, foi adquirido pela empresa Thaistur, onde recebeu o prefixo 2036. Essa empresa fica em Itápolis, interior de São Paulo, e ele segue por lá até hoje. É comum ele fazer turismo, levando comerciantes para fazerem compras no Brás, em São Paulo. Hora de falarmos do segundo ônibus comprado por Cristiano Araújo. Esse, utilizado por um período muito pequeno de tempo em 2012, porque eu imagino que nessa fase, ele percebeu aquilo que quase todo artista desse meio percebe um dia. Alugar um ônibus é muito mais rentável e prático do que ter um ônibus. O segundo ônibus utilizado pelo cantor era um Marco Polo Paradiso 1800 DD, da geração 6, com chassi da Scania modelo K420, que foi fabricado em 2008. Ele tinha a peculiaridade de ser, pelo menos que eu conheça, o único ônibus do Brasil a ter 4 retrovisores, embora os dois de cima não tenham nenhuma utilidade. Mas isso não foi invenção do Cristiano, e sim de outro cantor que vocês já vão saber quem é. O histórico desse ônibus começa lá em 2008, na Bahia, quando ele foi adquirido zero quilômetro pela empresa MP Viagens, de Salvador, onde ele tinha o prefixo 1026, e era utilizado em operações comuns de turismo. Em 2011, a MP vendeu ônibus para o Gustavo Lima, um visionário à frente de seu tempo, que mandou instalar mais dois braços de retrovisores no piso de cima. E eu não estou sendo irônico, ele era realmente à frente de seu tempo. A ideia era, em vez de espelhos, colocar ali câmeras que transmitiriam a imagem para telas na cabine do motorista. Mas as câmeras e as telas nunca foram instaladas. Dez anos depois, a Marco Polo aperfeiçoou essa ideia e passou a oferecer câmeras que substituem os retrovisores como opcional nos New G7 e no G8. A gente, inclusive, já fez vídeo mostrando os ônibus com essa tecnologia que temos circulando aqui no Brasil. Se você não assistiu esse vídeo, o link vai estar aí na descrição. Em 2012, o Cristiano comprou o G6 do Gustavo Lima, que veio então com esses quatro retrovisores e ficou poucos meses com ele. Depois disso, ele voltou a pertencer a uma empresa de ônibus mesmo. Ainda em 2012, foi comprado pela aviação Montes Belos, empresa de Goiânia, onde ele recebeu o prefixo 2917. Depois foi repassado para Matriz, empresa que faz parte do mesmo grupo empresarial que a anterior. E desde 2017, esse ônibus pertence à empresa Global Tour, que fica em Sinop, no Mato Grosso. Lá ele tem o prefixo 1708. Na Global, ele já fez todo tipo de viagens e já levou pessoas a vários destinos, inclusive destinos internacionais. Hora de falarmos do terceiro e último ônibus utilizado pelo cantor, a partir de 2012. Ano em que Cristiano começou a fazer sucesso de fato e ter músicas figurando entre as mais tocadas do país. Sua novo meio de transporte seria agora o Marco Polo Paradiso 1800 DD da geração 7, com chassi da Scania modelo K420, fabricado em 2011. Eu comentei que lá naquela época, ele deve ter percebido que alugar um ônibus era mais negócio do que comprar um. Então ele fez o que faz quase todo cantor, dupla, grupo, seja do meio sertanejo ou não. Ele alugou um ônibus da Advance, que é uma empresa de São Paulo especializada em aluguel de ônibus para a banda. E isso é uma coisa interessante, a maioria das pessoas acham que os ônibus utilizados pelos cantores são dos cantores. E na verdade, 90% deles são alugados, a grande maioria alugados da Advance ou da Catedral, que são muito fortes nesse segmento de bandas. As duas inclusive tem até uma parceria que se estende para outros segmentos. Tem até linha da Catedral, que vez ou outra é feita com ônibus e motoristas da Advance. Além de que juntas, elas têm uma empresa que atua no transporte urbano no Distrito Federal. A empresa se chama Advance Catedral. Antes de ser alugado pelo Cristiano Araújo, esse ônibus era utilizado pela Advance para operações comuns de turismo. Ele tinha o prefixo 421. Cristiano Araújo utilizou ele até o fatídico dia 24 de junho de 2015, quando faleceu em um acidente de carro na cidade de Morrinhos, em Goiás, enquanto retornava de um show. Após a morte do cantor, o ônibus que era alugado por ele passou um tempo descaracterizado sem uma utilização específica, até ser alugado por Felipe Araújo. E o sobrenome não é coincidência, Felipe é irmão mais novo de Cristiano e também cantor a sertanejo. Felipe Araújo seguiu utilizando o ônibus que outrora levou seu irmão por quase 4 anos, até o fim de 2019. Com a chegada da pandemia e a suspensão dos shows, o ônibus deixou de ser alugado pelo cantor e a Advance voltou a utilizá-lo em operações comuns de enfrentamento e turismo, até vender o ônibus no início de 2021. Hoje, esse ônibus tem ligações com outra celebridade, que apesar de ser de Goiás, não é cantor sertanejo, e sim jogador de futebol. O ônibus hoje pertence ao Aragoiania Sport Club. A aquisição do ônibus foi viabilizada pelo Michael, que na época era jogador do Flamengo e que hoje pertence a um clube árabe e disputou o Mundial, inclusive. Além do ônibus, Michael também viabilizou ao clube a reforma do gramado, construção de vestiários mais modernos e o atleta tem uma parceria com a Secretaria de Esportes da cidade de Aragoiania num projeto social voltado a crianças e jovens atletas da cidade. O ônibus pode realmente ter muita história, não é mesmo? Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo do quadro Ônibus Nauta de Guau. Hoje mostrando pra vocês aí o histórico dos ônibus que o cantor Cristiano Araújo utilizou durante a sua carreira. Se você gostou de conhecer esses ônibus, se você gostou da história, não esquece de deixar o seu like, que ele é muito importante pra gente. Inscreva-se caso você não seja inscrito ainda. E considere aí compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais pra outras pessoas também conhecerem um pouco aí desses ônibus. Eu vou ficando por aqui e até o final de semana com mais um vídeo do quadro Ônibus Nauta de Guau. Fui!